O som levantou e continuou O fundo do beat e é que ele tocou Eu sei que o mambo já não se viu Não levante e vem lá de show Eita, 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 eita Aí mãe, diretamente nos Estados Unidos da América E aí, chanada Você que chegou, me encontrou, bate a porta ARIZ, 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 ARIZ Dilemon fome, ARIZ, ARIZ Dilemon fome na guerra Oh, que bravo Oh, que bravo Oh, que bravo Oh, que bravo Dizem pausado, dizem reloj pagou, dizem ruscedio, saliera, alba, 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 alba. Dizem pausado, dizem reloj pagou, 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 alba, 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 Obrigado.